10 dicas pra ganhar mais dinheiro em 2021 Outro dia eu me peguei pensando em como economizar mais e que eu poderia fazer pra conseguir economizar mais do que aquilo que eu já tava economizando porque eu tava conseguindo guardar pouco e tudo mais e ao mesmo tempo veio na minha cabeça a seguinte frase tente ganhar mais e não economizar mais não que economizar seja alguma coisa errada não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus mas, no geral, a gente precisa pensar em novas alternativas de ganhar mais e não tanto, assim, focar em economizar porque eu vi que eu já tava gastando o mínimo possível eu já tinha, né, colocado ali todos os meus custos e diminuído o máximo que eu tinha conseguido e ainda assim eu não tava conseguindo economizar o quanto eu gostaria e foi onde eu percebi que a solução era eu começar a ganhar mais e não só gastar menos pra eu conseguir progredir mais rápido e aí eu peguei um papel, né, e fui anotando todas as ideias que eu tinha pra conseguir ganhar mais e foi daí que surgiu esse vídeo talvez esse também seja o seu caso, né você já tá economizando o máximo possível já vive ali, né, com o seu custo de vida reduzido e também não tá vendo a alternativa de onde economizar mais e você quer começar, né, a atingir ali o problema na raiz que é ganhando mais dinheiro então eu separei esse vídeo super especial e eu espero que você goste mas antes eu quero enfatizar aqui que eu não tô falando que não é importante você economizar e sim alguns casos específicos que você quer ali começar a ganhar mais por algum motivo específico, assim mas economizar é muito importante também pra sua vida financeira aí no geral e se você quer aprender a administrar e ganhar mais dinheiro eu vou deixar aqui na descrição o ebook novíssimo que se chama Ela Faz o Dinheiro Dela ele tá aqui na descrição e tá super especial pra você que quer começar ali a ganhar mais administrar melhor o seu dinheiro e não sabe por onde começar então depois desse vídeo vai aqui na descrição e dá uma conferida porque eu tenho certeza que você vai gostar e além disso se você ainda não tá inscrito aqui no canal se inscreve porque assim você recebe as notificações quando eu postar um vídeo novo além de que eu tô trazendo conteúdo sobre finanças quase toda semana e sobre empreendedorismo então eu vou intercalando então corre aqui e se inscreve no canal porque você não vai se arrepender e fica aí até o final porque são 10 dicas e alguma delas você vai acabar se identificando então por mais que a primeira ou a segunda você não goste em algum momento você vai gostar de alguma então fica aí até o final então a primeira dica é você parar de achar que nada dá certo essa dica é mais um conselho do que uma dica em si ou enfim mas conselho se fosse bom também a gente não dava e a gente vendia né mas eu tô aqui pra falar ali né o que eu vejo aqui na internet principalmente todo vídeo que você vai de finanças de qualquer coisa desse tipo tem alguém comentando assim ah isso não dá certo ai pra fulano é mais fácil ai mas pra você é fácil porque você é isso e isso e gente se você ficar com esse pensamento sempre ficar falando isso e tal 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 você vai acabar criando uma desculpa pra você mesmo e não vai conseguir sair do lugar nunca então para de achar que nada dá certo ou que as coisas só dão certo pra outra pessoa porque se você não acreditar ninguém vai acreditar por você e aí realmente nada vai dar certo pra você então a primeira e principal dica é para de achar que nada dá certo quando é pra você acredita que realmente vai dar certo porque assim você vai trabalhar pra aquilo dar certo porque se você achar que nada funciona nada vai funcionar mesmo a segunda dica é você utilizar o seu cartão de crédito de forma estratégica sim, o cartão de crédito é visto como um vilão pra muitas pessoas mas se você usar ele de uma forma estratégica você consegue ganhar mais sim usando o seu cartão de crédito inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso indicando cartões e tudo mais se inscreve aqui pra você não perder mas basicamente você precisa usar ou um cartão de crédito que não tem anuidade e te dá cashback como por exemplo o cartão de crédito do Melius eu vou deixar ele aqui na descrição também o link pra você pedir o seu ou usar algum cartão de crédito que te dá pontuação ou milhas e aí nesse caso ele vai ter anuidade mas você vai fazer a conta se a anuidade tá valendo a pena pela quantidade de milhas que ele te dá então vê certinho porque essas milhas você pode vender depois no Max Milhas por exemplo ou você pode usar pra trocar por passagem aérea ou alguma coisa que você queira então assim é bem legal porque você continua gastando o mesmo tanto que você já gasta mas ganhando ali um pouquinho né pra poder aumentar e multiplicar os seus ganhos então é super legal essa dica a terceira dica é você fazer renda extra em todo lugar que você for você pode levar alguma coisa pra vender então ai eu tô indo trabalhar você pega ali coloca alguma coisa doce lingerie se tiver bastante mulher no lugar que você trabalha ou coisas desse tipo e vende pras pessoas né até mesmo cosmético de catálogo e tudo mais você vai definir ali o que é melhor pra você pra sua realidade mas você pode fazer renda extra fazendo esse tipo de coisa outra ideia é você também né vender as coisas que você não tá usando e que você já tem então são ideias pra você complementar a sua renda e ganhar um pouquinho mais todos os meses a quarta dica é você ter mais de uma fonte de renda eu vou dar o meu exemplo aqui pra vocês mas você vai adaptar pra sua realidade no meu caso eu ganho dinheiro com o youtube também eu ganho com a hotmart ganho com os aplicativos que eu indico aqui pra vocês então as vezes eu deixo algum aplicativo na descrição você ganha 5 reais baixando esse aplicativo eu ganho 5 reais então assim eu vou criando várias fontes de renda pra aumentar o que eu ganharia então você vai fazer isso também as vezes você não tem canal no youtube pra fazer igual eu faço mas você pode encontrar outras formas aí de multiplicar o seu dinheiro é só você começar a pensar em quais recursos você tem e como que você pode adaptar isso aí pra sua realidade e ter mais de uma fonte de renda porque assim além de você não ficar dependente de uma coisa só e se aquela coisa por algum motivo dá errado você perde tudo e também você ganha mais a quinta ideia é você pedir um aumento caso você seja assalariado mas você precisa provar que você realmente merece receber um aumento então vê algum problema que tem na empresa soluciona esse problema mostra né pro seu chefe pra pessoa que for que você tá sendo útil que você tá ali realmente né ajudando contribuindo pro crescimento da empresa e aí pede um aumento ou você pode pedir também uma comissão a mais ou coisa do tipo e isso você também aprende naquele ebook que eu comentei no começo do vídeo que tá aqui na descrição como que você faz pra pedir um aumento e conseguir ali né ganhar um pouco mais todos os meses a sexta ideia é você vender mais caso você empreenda então todos os dias tenta estudar aprender alguma coisa nova e montar novas estratégias de venda pra conseguir vender mais assim você vai conseguir lucrar mais e consequentemente ganhar mais também a sétima dica é você encontrar algum jeito de fazer renda passiva então por exemplo no meu caso eu faço renda passiva com a Udemy eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre essa plataforma que é onde eu ensino o que eu sei sobre finanças e aí eu faço o meu curso uma vez e ela fica vendendo pra mim ali por vários meses e até anos em algum caso eu tenho um curso meu que ele já tá publicado faz dois anos e eu não preciso fazer nada ele tá vendendo lá sozinho então isso é uma forma de eu fazer uma renda passiva adaptando pro contexto de uma pessoa que não trabalha com internet por exemplo é você alugar a sua casa pode ser no AirBnB se você só tiver um cômodo ou se você tiver uma casa extra você aluga ela alugando o seu carro a sua moto tem aplicativo de alugar carro e moto vou deixar aqui na descrição também ou você pode alugar por exemplo uma vaga de estacionamento se você tiver uma garagem que tem mais de uma vaga enfim você pode encontrar formas de fazer renda passiva tem várias oportunidades aí é só você dar uma pesquisada e adaptar pro seu contexto a oitava dica é você ficar atento a todas as novidades de aplicativos principalmente da área financeira porque tem aplicativo que só pelo fato de você pagar um boleto usando ele você já vai ganhar um dinheiro então por exemplo eu vou deixar aqui na descrição o recarga pay e o mercado pago que são aplicativos que eu uso pra pagar os meus boletos você baixa o aplicativo a conta é totalmente de graça e aí com o tempo por exemplo no dia 10 aparece lá uma notificação pague hoje seus boletos e ganhe 10 reais então você vai acumulando ali por mais que não seja muito mas você vai acumulando ali um pouquinho e aí essa é uma forma de ganhar mais dinheiro então é super legal eu sempre tô atenta a aplicativos assim que tem esse tipo de benefício e se você quiser comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só mostrando todos os aplicativos que eu uso porque tem muito eu diria que tem mais de 10 eu tenho muitos aplicativos desse tipo e eu indico só os que eu já consegui ganhar pra vocês então eu sempre deixo aqui na descrição dar uma olhada pra você não perder a nona dica é você ser um solucionador de problemas porque às vezes a gente não ganha tanto porque a gente não consegue solucionar problema se eu tiver uma solução pra um problema de uma pessoa que eu conheço essa pessoa vai ficar grata e automaticamente eu tenho como monetizar aquilo ali por exemplo as crianças começaram a estudar só em casa e tem muitas mães que trabalham que não tinham tempo pra ajudar ali os seus filhos a fazer a tarefa do dia e tudo mais então se você é uma pessoa que é uma solucionadora de problemas você vai lá cria algum jeito de ajudar essas mães e as crianças a fazerem ali as tarefas todos os dias pode ser indo na casa da pessoa ou online ou criando um treinamento enfim solucionando aquele problema que a pessoa tem e com certeza vai ganhar mais então essa é uma dica pra você e não só nesse exemplo que eu dei mas você pode adaptar ali pro seu contexto com aquilo que você sabe e solucionar problemas pras pessoas porque elas vão te pagar por isso a décima dica é você dar o seu CPF na nota quando você comprar alguma coisa pra que serve o CPF na nota? é basicamente uma iniciativa do governo pra estimular as pessoas a colocarem o CPF na nota e obrigar o estabelecimento a não sonegar imposto então eles são obrigados a emitir a nota fiscal e pagar o imposto por aquele produto se você não tivesse pedido ele poderia te vender um produto sem nota então é uma forma do governo de estimular as pessoas né dar um certo benefício pra que as pessoas coloquem o CPF na nota e aí você colocando o seu CPF você pode resgatar até 30% do imposto que aquela pessoa pagou pelo produto que você comprou então você entra lá depende muito do estado que você mora se for por exemplo em São Paulo você vai colocar a nota fiscal paulista vai colocando de acordo com o seu estado tem estado que ainda não tem mas eu acredito que em algum momento vai chegar em todos os estados mas coloca lá no Google se você tiver você vai criar ali teu cadastro rapidinho vai entrar e vai olhar só confere se o site é o site oficial né pra você não colocar em um golpe também nem nada do tipo mas normalmente você colocando o seu CPF na nota você vai recebendo ali de pouquinho em pouquinho um pouquinho de volta e aí em algum momento você pode sacar esse dinheiro então é super legal também e é uma forma de você ganhar mais dinheiro e aí gostou desse vídeo? não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui no vídeo porque tem vídeo assim toda semana e inclusive eu te espero aqui na semana que vem tchau tchau